Salve salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kong É uma série mais pro lado explicativo pra quem nunca teve acesso ao farm Mas também pra quem gosta de jogar assistindo o farm, que eu sei que muita gente gosta Põe o vídeo do Kong aí, vai assistindo enquanto vai jogando Então, como vocês estão? Como tem passado desde o último vídeo? Pessoal, o dia está maravilhoso, são 5 horas da manhã e aconteceu algo aqui inusitado, tá? Eu trouxe mais 2, 3 carretinhas pra cá Olha só, ele simplesmente cobriu Cobriu a grama que eu pus aqui, sem macetar, sem nada Certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos ver aqui, aumentou mais um estágio aqui Eu acho que eu vou passar uma fertilização aqui, vai ser interessante Ou, nossa, está muito verde, né? Está muito bonito Está tudo muito verdinho Aqui um vai estar sempre atrás do outro, padrão, tá? E aí eu estou pensando o seguinte, se eu vou jogar fertilizante Mas eu acho que não, porque agora eu vou precisar de roda pequena Eu devia ter passado ontem Mas não deu tempo, né? Mexendo com a grama, ainda tem muita grama pra pegar E aqui também, ó, em crescimento Aqui ainda dá pra fertilizar, tá? Aqui dá pra fertilizar Aqui dá pra fertilizar Mas aqui no meio já não dá pra fertilizar, tá? Aqui já não vai dar pra fertilizar e nem no de lá Ó, nós temos um belo de um espalhador, né? Então vamos utilizar ele sim O que eu vou fazer? Tá? Eu vou... Eu vou comprar Um fertilizante Então eu vou aqui na loja Eu vou aqui em rendimentos Melhoria de rendimentos Consumíveis Fertilizante sólido Só que eu estou pensando como que eu vou carregar O meu sistema Talvez se a gente começar a usar BigBag No final vai dar na mesma, tá? Mas eu acho que BigBag vai ser legal da gente trabalhar Eu quase nunca trabalhei com BigBag Então acho que vai ser interessante O que a gente precisa pra trabalhar com BigBag? Nós precisamos de uma ferramenta Que vá segurar o BigBag Nesse caso aqui, provavelmente ela vai estar aqui junto Do frontal Nós não temos aqui mode Não temos nada ainda que dê pra pegar o BigBag Mais no estilo brasileiro Que é por trás, né? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu ver como que nós estamos de tratores Nós temos esse trator Que não tem nada Esse trator eu sei que dá pra pôr Então acho que eu vou pôr um suporte nele Tá? Esse daqui eu acho que não dá Vamos dar uma olhada nos tratores Que nós temos Então nós temos esse daqui Eu sei que dá pra pôr Cadê? Dá, não dá Aqui, ó Comprador frontal Tá prestando atenção 2 mil Então é barato Eu vou pôr esse trator aqui Deixa eu só confirmar no outro aqui Que também eu acredito que Que dê ou não? Peso frontal Tá, esse não Então vai ter que ser o John Deere O que que eu vou fazer? Pegar o John Deere E vou levá-lo Lá na oficina Sabe o que vocês podem fazer? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Aqui no modo construção Você pode vir aqui, ó Em ferramentas E instalar Isso daqui, ó Uma oficina Tá E aí você faz a manutenção aqui Como 45 mil É dinheiro Eu não vou fazer isso Então eu vou Levar esse trator lá na loja Pra gente fazer a manutenção Lembrando que a gente ainda tem Que terminar de pegar a grama Temos que Vender o campo Tá Fazer investimento em outros campos aí Vou pegar dinheiro esse ano E aproveitar que eu tô indo pra loja aqui Rapidinho Eu vou comentar com vocês Sobre O meu jogo Não é mesmo? Ontem foi o O dia todo Trabalhando Na questão de Solo dinâmico Basicamente Tá Por que choras, Giants? Por que choras? Tá bem legal Ficou bem bacana Isso Porque eu tô aprendendo uma nova Engine Porque vocês queriam o que? Unreal Engine Todo mundo quer Unreal E tá sendo incrível a experiência E tá muito legal Então assim É Aí ontem eu trabalhei nessa questão das Das rodas dinâmicas Né? Então Você anda pelo Você anda pelo Fiz vários esquemas ali Neve tá muito legal É O barro tá muito bacana Tem muita coisa ainda pra ser feita Nessa área também Por exemplo Na hora que patinar Jogar pra cima Barro né? Esse tipo de coisa Mas A marcação no solo Já tá bem bacana Melhor que a do farm Só que Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer essa Essa configuração Ó Personalizar Vamos usar Vamos usar um acoplador frontal Da Hauer Tá? Você tem duas opções aqui Quick Hauer Ou não Os dois tem o mesmo preço 1500 Então eu vou instalar o Hauer Pronto Agora eu venho aqui na loja Compro um Hauer No caso aqui 120 cavalos Ok E aqui Eu vou pegar Um Pegador de Big Bag Nós temos Esse daqui Que é pra um Saco de Big Bag E esse aqui Pra dois Tá? Mas como nosso trator É pequeno Vamos usar um desse aqui Certo? Eu já vou Comprar também Aqui o Big Bag Então a gente vai Aqui na questão Do De melhoras De rendimento Essa loja Tá muito confusa Meu Deus Aqui pra cima Aqui ó Melhoras de rendimento Aí Fertilizante sólido Tá? Eu vou comprar Dois Eu vou comprar um Porque eu tô sem a carreta Então vamos comprar um Vamos ali na loja pegar Como eu ia dizendo Então eu fiz o sistema De Estou trabalhando nesse sistema Tá muito legal galera Ficou muito bacana Tem um Tem um Tem coisas pra corrigir Por exemplo Se você rampa com o veículo Ele continua fazendo Sinal no solo Tem coisas normais Sabe? É Mas o que eu tô pensando Em fazer? Tô pensando em fazer Um Patreon Mas não pra agora Mais pra frente Pra que eu tiver bastante Conteúdo pra mostrar Ou Eu não sei Tá? Dê ideias aí Quem tem interesse Porque Pra mim Postando O que que tá acontecendo O que que eu tô fazendo Eu vou deixar Eu vou deixar um link Em baixo Na descrição Pra quem Tem ideias Ó Engatou Vamos levar ele aqui Ó Tá pesado Tá? Vou levar Na velocidade Mais baixa Porque tá pesado E o trator O ideal Seria colocar um peso Atrás Suponhamos Que você vai trabalhar Com vários Big bags Aqui Vai ficar Toda hora Carregando Você vai precisar Colocar um pezinho Aqui atrás Tá? Ou deixar engatado Um implemento Uma carreta Algo do tipo É Como eu ia dizendo Eu vou deixar um link Pra você dar sugestão De coisas que você gostaria De ver no farming Que não tem Tá? Por exemplo Ontem comentário Que queriam Eu vou lembrar De cor Aqui Deixa eu ver Alguém Alguém comentou Algumas coisas Do farm Aqui Por exemplo Quando você Bater o trator Você colidir Com esses veículos Aqui por exemplo Dá um dano Talvez mesmo Que não seja visual Apesar de ser fácil Eu desenvolver isso Ah Mas por Kong Por que pra você É fácil Pra diante É difícil Porque eu tenho As ferramentas Que eu posso fazer isso A Giants Tem a própria Engine dela Que é o Giants Editor E etc Tem todo um Ecossistema Dela própria Não faz sentido Ela mudar Só por conta De gráficos E alguns recursos Entende? Uma vez que ela Tá ganhando dinheiro Com o farm Tá vendendo Bateu record Vendeu 2 milhões De unidade Na primeira semana Pra vocês terem uma ideia Então Ela tá tranquila Quanto a isso Mas pra mim É muito mais fácil Fazer as coisas Que a Giants Não consegue Entende? Porque A gente tem Apoio da Epic Games E etc Tô num curso Da Epic Games Da própria Epic Games Aqui E como eu já sou Desenvolvedor Pra mim é tranquilo Entendeu? Não quer dizer que Eu tô aprendendo Como se eu não soubesse nada Eu tenho noção De muita coisa E tá tranquilo Então depois que eu Depois que eu Pegar a base Tá fluindo muito bem Logo eu vou trazer Logo eu vou trazer vídeo Aqui Alguma coisa Assim Eu tô indeciso Na verdade Se eu deixo o projeto Quieto De ficar divulgando Bom Tô comentando com vocês Aqui porque eu acho legal Tá? Mas Às vezes eu penso Em deixar quieto No sentido de que Não vou postar vídeo Não vou mostrar imagem Pra daqui Seis meses Daqui um tempo Pum Soltar um vídeo Cabuloso Entende? Pessoal Eu poderia usar aqui O mesmo trator Mas eu vou usar um diferente O que que eu vou fazer? Vou desengatar aqui Vamos amontoando Os implementos ali Né? Vamos desengatar Esse daqui Vamos tirar ele Aqui pra fora Né? E piloto bom Não esquece de deixar o like Tá? Se inscrever no canal Se por algum motivo Você ainda Não é inscrito E aí nós vamos carregar Então ele com fertilizante Ó Ergueu Não tem erro Pessoal Segura tratorzinho Se vocês observarem Aqui debaixo Olha lá Tem já uma escotilha É só chegar aqui Ela vai abrir Abriu Estamos enchendo aí De fertilizante Sólido Eu acho que um saco desse aqui Vai ser suficiente Pronto Como que eu faço Pra transportar vários sacos De fertilizante O que que você vai fazer? Você vai pegar uma carreta Daquela Aquela carreta Por exemplo Ela é configurável Você pode diminuir Vou mostrar pra vocês Você faz igual O fisicotrador Você leva ela Até lá na oficina Faz a manutenção dela Nesse caso aqui É um reboque Desse daqui Que você muda Tá? Aí ó Põe nesse aqui Enche aqui de De fardos Trava as correias E já era Do jeito que ela tá ali Também dá Você pode pôr em cima dela Ali sem problemas Vamos fazer essa fertilização Aqui Que isso daqui Vai ser rapidinho Isso daqui vai ser Papum Por quê? Ele é muito grande Tá? Ele é muito grande Ó Vacelei 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 Não tá no primeiro estágio Tá no segundo estágio Já então pessoal Eu vacilei Aqui tá no segundo E aqui tá no terceiro Vamos ter que fazer Uma manutenção No quem? No trator Colocar rodas finas Ok Já seria interessante Ter uma oficina Aqui na fazenda Tá? Esse é o momento Esse é o momento Que vale a pena Ter uma oficina Na fazenda Quando você precisa Ficar trocando A roda do trator Porém Tem outro detalhe A roda fina Hoje Não tá tão feia mais Tá? Eu acho que eu Põe uma roda fina Nesse mesmo trator aqui E já trago Mais um big bag Deixa eu aproveitar E passar uma dica Pra vocês Olha só Você consegue Controlar A velocidade Com que os funcionários Vão deslocar Vai trabalhar E etc Supondo que você Precisa que um trabalhe A 10 Pra que o outro Vá a 11 Pra não ter problema Você entra no maquinário O funcionário Já tá ativo Ele já tá indo Fazer a tarefa dele Pode ser em campo Pode ser deslocando Igual aqui E aí no caso Do PC Eu uso a tecla 1 e 2 Do teclado 1 diminui a velocidade Você pode ver Lá em baixão 1 2 km por hora 3 Você ajusta A velocidade Que ele vai trabalhar Como ele chegou aqui Aí ele já desconectou Então você consegue Controlar essa questão Da velocidade Que o funcionário Vai trabalhar É muito útil Principalmente Quando você tá usando Quando você quer Agilizar o trabalho Mas que o da frente Trabalha mais devagar Tá arando Por exemplo A velocidade Muito mais lenta Aí você consegue Controlar o de trás Pra que não fique ali Um atrapalhando o outro Certo? Enroscando Ó Então tamo aqui Vamos aqui na oficina Do Tião E aí Quem que nós vai mudar O trator O que que nós vamos Colocar aqui Configuração de rodas Pneus estreitos Tá? Vai ficar esse pneuzinho Feio aqui Mas Fazer o que? Você pode aproveitar Caso queira E já comprar Vou comprar mais um big bag Tá? De fertilizante sólido Pra gente levar Pra fazenda Mas caso você queira Já pode aproveitar Que tá aqui E investir num peso Tá? Cadê o peso? Eu não sei onde tá o peso 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 Tá aqui em cima Eita aqui Cadê o peso? Ó Temos aqui O trator Aí temos Cultivo Semeadora Colheitadeira Mano Achei Nossa Tá aqui embaixo Uns mil e quinhentos Acho que é muito Mil acho que seria suficiente Pode pegar um da case Pode pegar um da case Da Stair Olha Mil quilos Eu acho que já dá uma Enquilibrada muito boa Eu vou pegar um desse aqui Da John Deere Peso pesado 1.12 tonelada 1.12 tonelada Vou fazer o investimento Nele Engatei o implemento De volta Que ele tinha Desengatado Porque eu fui fazer A manutenção Vamos aqui na loja Pegar tanto o Big Bag Quanto o nosso peso Na rodinha Fina Nossa Vamos engatar aqui Opa O peso não O peso vai atrás Engatar o peso na frente Desenquilibra tudo Você tá doido Já tô Aí Agora o Big Bag Aí Agora o Trator Tá estável Esse Big Bag Esse Big Bag Deve pesar Mil e poucos quilos Também Ou mil quilos Agora o Trator Tá bem mais estável Não tá Inclinando pra frente Acelita a vida Tá Porque às vezes Você tá aqui Indo na ponte Perde o controle Perde o controle E enrosca o Trator Aí dá aquela trabalheira Tem que resetar Tem que ir lá Engatar os implementos Então às vezes Compensa você trabalhar Certinho Coloca um peso Aí atrás No Trator Não é caro Vai ser útil Aí pra outros serviços Futuramente O Trator Que a gente estiver Mexendo com o Palette Quanto estiver mexendo Com o Big Bag Mesmo que seja Então assim Vale a pena o investimento O que eu vou fazer Vou recarregar Então Da mesma maneira Só fazer isso daqui Vou guardar o peso Em algum canto E vou utilizar O extrator Agora com rodas finas Tá E eu vou poder andar Em qualquer momento Por cima da plantação Sem nenhum problema Então ó Selecionei o peso E vou desengatar Vou desengatar aqui dentro Bonitinho Depois se precisar Engatar novamente Aí O peso já tá guardado Tá virando uma bagunça Já fazendo Tá virando uma bagunça Presta a torta aqui Ó Isso aqui foi muito louco Ele simplesmente pegou a grama Cobriu a grama Como se fosse silagem Acho que foi porque eu salvei E aí a hora que eu voltei Simplesmente Cobriu a grama É bom e é ruim O ruim é que eu queria Macetar bastante Pra caber muita grama ali Pra virar silagem E o bom é que Já virou silagem né Então economizou um pouco De trabalho Que é o seguinte Vamos acionar o GPS Assistente de direção Duas passadas aqui Ok né Ligou Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu A roda da carreta Ai 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 Pessoal Mas vocês vão aprender Algo interessante aqui hoje Tá Como a gente vai Trocar a roda Do nosso reboque Que já devia ter vindo Do fino Você vai apertar Descarregar aqui Ele vai soltar No caso que era Pra ser o Big Bag Soltou os paletes Ali de fertilizante Com isso O meu reboque Tá descarregado E agora eu posso Lá fazer a troca Da roda dele Sem perder o conteúdo Que tá dentro Cheguei aqui na loja Mas ó Pelo que eu me lembro Desse modelo aqui Nós vamos ter que vendê-lo Vender Tá Por que Esse daqui É o da Brandal Ele Ele não tem opção De rodas finas Tá Ainda bem que a gente Descarregou ele Nós vamos Vender ele 31 mil Eu já vou fazer um teste Ó 31 mil Eu vou investir 3 mil aqui Pra pintar ele Ele valeu Dá elas por elas Então É o preço Normal mesmo Certo Vem aqui na loja Vem em Adubadeiras Nós podemos pegar Uma mais barata Dessa daqui Tá 42 metros Eu acho que eu vou pegar Uma dessa daqui Tá 3200 litros Eu acho que vale mais a pena Do que uma dessa daqui Agora Porque nossos campos Não são tão grandes Tá Então uma dessa daqui Eu acho que já é suficiente Assim a gente sai Com um pouquinho de lucro ainda E essa daqui sim 3 mil litros De capacidade Dá Tranquilo Dá pra fazer os nossos campos ali Tranquilamente Se precisar recarregar É pertinho Aquela grandona A outra aqui tem Tá Essa daqui tem Ó Você pode pôr Olha lá Pneus estreitos nela Só que 10 mil litros É muito Pra agora Pra nossa fazenda Então vamos pegar um desse aqui Vai ser suficiente Chegou aqui do lado Ó Só apertar pra recarregar Ó Abastecer Adubadeira Aperta uma vez Aguarda ele encher um pallet Aperta mais uma vez Ele vai pegar do outro pallet Tá cheio Prontinho Agora usando o trator Com as rodas finas Né Nós vamos Aqui é duas passadas Ó Já era Tá Ele é Ela vai alcançar lá no outro campo Não precisa nem de GPS aqui Acho que o melhor é ir de lá pra cá Fazendo assim Que aí ficaria Aí pegaria os dois campos Né Chegar um pouquinho pra cá Eu posso fazer a curva Que ele vai atingir lá Ele é muito grande Esse aqui é muito grande Esse aqui é uma passada na verdade Né O outro que era Duas passadas Porque o outro era 12 metros Se eu não me engano Então esse daqui basicamente Ó Já cobre o campo todo Deixa eu ver Fertilizado Ele não tá mostrando Aí Agora tá mostrando Então tá só esse cantinho aqui Então essa quantidade de fertilizante aqui Rende bastante Tá A 18 km por hora Aí Tranquilamente Deixa eu passar Nesse outro aqui Ó Mesma coisa Pra chegar um pouquinho mais pra cá Ó Aí Aproximadamente aqui Dá uma olhadinha aqui Esse não tá mostrando Porque Pera aí Deixa eu virar Aí Por que esse aqui não tá mostrando Aí Agora tá Faltou um cantinho ali Ok Ainda acho que isso aqui Devia atualizar em tempo real Né Pra você saber como é que tá indo Tá indo só pra lá Devia ir atualizando Você tem que voltar E abrir Pra ele atualizar Ó Muito louco O azul ali O que que é Precisa de cal De cal Por que que precisa de cal Lá Nós já passamos cal Com esse aqui Eu não passei Fechou aqui Pronto Fechar esse cantinho aqui Eu sei que vocês tem Tem gente que tem toque Né Pira quando o conque faz Desse jeito aqui Pegando todos os cantinhos Vou pegar esse último cantinho Aqui também E vou pegar aqui os dois No meio Pode ficar tranquilo Aí ó Vou passar ali ó Vamos gastando Fertilizante Aqui ó Esses dois Então galera ó Com a roda fina Você pode andar No mato aí Andar na tua Na sua plantação Sem nenhum problema Tá Não vai estragar Não vai danificar Vamos passar nesse campo Aqui também Esse aqui eu acho que já é Mais interessante Ativar o GPS Que ele é maior Então vamos acionar aqui Assistência de direção Dá pra pôr dois? Deixa eu ver se vai deixar pôr dois Um só Aí Ligou Não fez a curva sozinho E aqui é rapidinho Finalizando aqui ó O último pedacinho Show de bola Agora sim Tudo fertilizado Sobrou um pouco ainda De fertilizante Vamos supor que você vai Precisar do Implemento Pra jogar calcário É só você descarregar Esse fertilizante Em qualquer canto Aí né Apertando Descarregar No caso do PC A tecla é I Se eu apertar a tecla I Ele vai descarregar Então ó Vou até fazer isso Descarregar aqui dentro Pra ver Ó Pronto Apertei a tecla I Ele descarregou ali Desguardar ele aqui Pronto Olha o frontal aqui também Eu vou desconectar ele aqui Vou posicionar Posicionar ele aqui Vou descarregar ele Não vamos usar ele por enquanto Então Podemos guardar aqui na fazenda O trator também né Não vamos usar ele aqui Nesse momento Deixa eu ver Como que estamos Como estamos na questão De De grama É Eu tenho que buscar mais grama Galera Só que O que que nós podemos fazer A respeito Deixa eu dar uma analisada aqui Nós temos esse Essa nossa silagem aqui Tá Nós poderíamos vender Essa silagem Ganhar uma grana Uma vez que nossos animais aqui Ó Dez meses Ainda tem mais uns sete meses Vai demorar Dá pra fazer Nossa Dá pra fazer uma boa silagem Ou então O que que a gente pode fazer Instalar outro Desse daqui Outro desse Encher ele O máximo possível Aproveitar a época de grama Para que quando Para que quando A gente estiver mexendo com gado Ter muita alimentação E não precisar se preocupar Com o alimento pro gado E aí Qual que seria uma boa Quanto que tá custando 45 mil Se não me engano Silagem Ó Silas No caso 25 mil Tá E ele instala Do lado do outro Tá vendo Você chega aqui Você pode pôr No caso aqui Aqui ó Eu vou instalar Tá 25 mil Ah Não vai deixar Sobrepõe outro objeto Hum O que que tá sobrepondo O que que fazer Nesse caso Você pode Ativar a opção De Alternar Modo livre No caso do PC A tecla B Aí ele vai deixar Eu instalar por cima Aqui Seja lá do que for Mas eu acho que Ele tá falando O objeto Deve ser Essa grama aqui Entendeu Ó Tá instalado 25 mil E eu vou encher Isso aqui de grama O máximo Possível Tá bom Eu tenho O que que eu tô fazendo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Deixa eu pegar Esse trator aqui mesmo Eu vou pegar aqui O meu Minha carretinha Como que que Nós tem aqui Não tem promoção Não Não tem Viu Temos um trator For terra Mas não é o que eu tenho interesse O que que eu tô pensando aqui Em agilizar o meu processo Uma vez que Vamos começar a focar Cada vez mais Com os animais Seria interessante Agora nesse momento Um carregador Mais Melhor Mais melhor Um carregador Melhor Só que se eu investir Eu posso investir Num carregador melhor Ou eu posso investir Num sistema De Fardos E agora Investir Investir Num carregador Melhor Tanto pra Não sei Mas se eu investir Num sistema De fardos Fardadeira Quadrada Quanto que tá valendo Uma fardadeira Cento e poucos mil Seria uma grana boa Tá Porém Entretanto Não Vai ser Vai ser Assim por enquanto Porque a gente Investiu Nisso daqui Já vamos fazer Mais uma silagem Zona Se a gente Investir Nela Numa Compactadeira Numa Enfardadeira Teríamos que investir Num galpão Pra guardar Também Automático Pra economizar Recursos De desempenho Então Vamos continuar Assim por enquanto Eu vou continuar Com essa carretinha Até porque Se eu for vender Ela Acho que não Vai valer a pena 30 mil Essa daqui Já tem 26 mil litros 10 mil litros A mais Essas daqui Já são Gigantescas Não sei Só se eu vendesse Um pouco de silagem Quanto que estão pagando Na silagem Acho que na época Melhor pra vender silagem Provavelmente é no inverno Que não tá em grama Não tem nada Então ó Só pra gente ver aqui Quanto que tá pagando Na silagem Olha Não tá ruim De preço não Tá Mas tá baixa Tá ruim de preço sim Mas o preço dela É bem Pra vocês verem É bem próximo 219 214 Então Qualquer momento Que você vender Não vai lucrar Muita coisa Diferença Então nós temos aqui 200 E aqui tem Olha Aqui tinha Eu não vou lembrar De cabeça Quantos mil litros Aqui Acho que era coisa de 3 3 4 carretas 4 carretas Uns 50 mil Então aqui nós devem ter Uns 100 mil litros Se a gente vender Isso aqui Dá uma boa grana Tá Então o que eu vou fazer Então eu vou pegar Um reboque maior Tá Tem que ficar de olho A questão da cavalaria Dos reboques Até esse daqui 40 mil litros 40 mil litros Esse aqui é 35 mil litros Só que esse aqui carrega cana E etc Top Então assim 350 cavalos Para puxar esse Se por 5 mil litros A mais pagar 40 mil Eu acho que não vale a pena E eu vou comprar Um desse daqui Temos aqui Configuração Tanque de silagem Tanque de aditivo E de silagem Tá Que você já vai recolhendo Aqui Já vai E já vai acrescentando O aditivo Então eu vou investir Nesse sistema Pronto Nós temos Trator de 150 cavalos Esse aqui tem Esse tem 150 cavalos Se não me engano Tem mais de 150 Deixa eu confirmar aqui Que ele é trator médio E Ele tem 160 cavalos Suficiente Então vamos lá Buscar ele na loja Eu já vou levar Esse daqui E a gente já vende Esse menor Certo E nós vamos lucrar Aqui na silagem Deixa eu até ver Onde que a gente vai vender A silagem aqui Porque a gente já vai Já leva um Já aproveita a viagem Então silagem Comerciante de animais 600 metros Que é aqui perto É ali na frente Então a gente já leva Uma carga de silagem Para ele Vamos pegar aqui uma Já vai adiantando o serviço Como fazer Pessoal Chega aqui Vou tentar de ré Como que a gente vai pegar Isso aqui do solo Nesse caso Específico Nós vamos usar O próprio sistema De carregamento Vou abaixar o captador Vou abaixar o captador Vou ligar ele Deixa eu ver se vai abrir Automaticamente Não Não está abrindo automaticamente Eu vou abrir manualmente Abrir aqui Vou pegar aqui Já está pegando 50% 8 mil litros Deixa eu manobrar aqui Vamos pegar Vou ter que pegar de frente Com medo de um roscar Isso sim Acho que tranquilo, né? Então vamos pegar aqui, ó Baixei Liguei Está pegando Está ruim de pegar, hein? Por que não está deixando Eu abrir aqui? Eu quero abrir mais Eu não quero deixar eu abrir mais Vou tentar pegar aqui Desse jeito mesmo Aí, ó Passando no cantinho Você pode usar uma concha, tá? Nós temos ali o trator Que pega agora com a concha Na teoria É para ser mais trabalhoso, né? Olha Era para ele abrir aqui Não sei se é um bug O que que é Mas eu quero para ele abrir, ó Você simplesmente chegava aqui Apertava o R E ele continuaria abrindo O tanto que você precisasse Ó Abrir de cá aqui Vamos pegar do lado de lá, então E aí a gente já leva, né? Já vende uma carga dessa Hum O que nós vamos pegar aqui agora, hein? Ai, que medo de enroscar esse trator aqui Abaixei Liguei 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 Aí não Fazer uma forcinha aqui para ele ir Olha, deu o que fazer aqui Enroscou para caramba Não vai conseguir tirar É bom quando está macetadinho Que aí não tem esse problema, tá? Será que deu esse problema no início ali Mas É assim mesmo Farming é bem, né? Vamos lá levar para vender O comerciante de animais está bem perto da loja ali, né? Já cheguei aqui no comerciante de animais Vamos fazer essa descarga aqui Ticelagem Só apertar o botão indicado na tela E é grana para a gente Bom, que a gente aproveita a viagem Mas deve fazer várias viagens para cá Porque Vamos pegar a carreta maior Vamos encher ela de ticelagem Trazer tudo para cá E aí eu vou fazer um grande movimento aqui Para pegar tudo a grama do vizinho E dos vizinhos 3 mil já entrou na conta Posicionar o reboque aqui Entregar ele aqui para o comprador Vender Sim Pronto Mais 22 mil na conta Agora pegar a grandona ali Pelo jeito Eu vou ter que pegar Esse do cantinho todo Para depois abrir o restante, né? Mas ficou uma É que o certo seria Não pegar com a carreta E sim com Uma Carregadeira Algo do tipo Nós vamos tentar aqui agora Com essa maior Vamos ver se ela pega O que vamos ter que fazer aqui Vamos pegar uma concha Nós vamos adquirir uma concha No próximo episódio Vamos pegar com a concha aqui um pouco Só para descobrir Vamos usar aquele trator lá Certo? E aí a gente vai conseguir pegar isso aqui Vamos vender E a gente começa uma nova selagem Espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês no próximo episódio Não perca E aí a gente vai conseguir pegar isso aqui